o leão só pode ter o nome mesmo para você tá falando comigo aqui é o vinicius o nome bonito hein mano quem foi desse nome teu pai ou tua mãe que deu esse nome para tu tem algum amigo aí algum vizinho com esse nome vinicius não né tem uns amigos da escola que a gente terminou namorados amigos da escola terminaram o meu nome pessoal me zoa o pessoal fica lúcio 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 não gosta meu nome não meio sofro bullying tá ligado mano e mano só tia mas quantos anos ela tem é esse o problema então o problema de lúcio não é esse nome é que você não vê um bebê com o nome luz entendeu assim nossa meu bebê man tá crescendo meu bebezinho aqui com o nome de lúcio entendeu é nome é parece que o nome já vem com 30 anos já a criança só rapaziada tô passando aqui no começo desse vídeo mano para pedir para vocês se inscrever no canal deixar aquele like zão caso ainda não foi inscrito rapaziada avisar vocês que eu postei um vídeo no meu canal secundário caso você não viu ainda não é inscrito lá já se inscreve vou deixar um trecho aí na tela se você gostar vai lá e o campeonato dos inscritos rapaziada vai começar tá passando aí na tela também valendo 60 mil diamantes a inscrição totalmente gratuita no modo squad fechou vai lá participa do campeonato então é nóis tamo junto então testar um negócio aqui ó para começar aqui a atestação vou testar aqui hoje então é mano ó valendo o negócio na da hora aí ó aí já já passou pelo tédio dá o pronto ligado que aí a gente consegue começar ó vou fazer uma brincadeira contigo então hora se tu matar cinco pessoas eu te mando 50 reais calma brincadeira com ele chat vamos fazer brincadeira com o homem aqui pegar dinheiro se tu matar cinco pessoas tu ganha 50 conto no pics já é caramba vai fazer isso mesmo se tu matar 10 pessoas eu vou te dar dozentão no pics se tu matar 15 eu vou te dar milão no pics é marteladores eu assisto a tua live eu sei como é que os esteladores chegam no chat aqui não tem telador não mano que é isso é verdade que tem telador aqui chat sou teu fã mano eu te assisto eu te assisto eu sei como é que ele chega mas pode vir mano pode vir né mano então fazer uma brincadeirinha hoje aí hoje eu vou gastar dinheiro com o chat então oi mas ó eu eu sou o teu inimigo também que eu mato pra cacete tá ligado brotou alguém eu passo o vapo 5 kills vamos lá 5 kills 50 conto 10 kills 200 pontos 15 kills sai aí eu te amo 15 kills mil reais 20 kills 2 mil reais vai levar quem fizer 20 kills 30 kills 10 mil reais pronto nossa tabela aqui chat aí quem for ganha a gente vai botando o nome aqui do homem tá ligado te dar uma moralzinha te dar uma ajuda aí na bala rapaz aí já bateu o primeiro já tá bem mano já precisa mais de ajuda como vai fazer chat começou já fazendo aqui o zinho ó lá fez duas já nossa chat agora tem que ver a regra aqui mano pra não virar zona a gente paga só se der buia ou não precisa da buia fala aí chat o que vocês acham melhor aí o que você acha mais justo ou vini 50 conto é molezinha mas 50 conto é só só jogar que já tá com duas já 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 10 é de boa ainda 15 já começa a ficar ratão já pega os proplezada brabo tá ligado matadorzão de galinha deixa eu ver o chat que falou aqui a gente vai fazer uma enquete aqui vou correr aí estrelador chegando aí apagou ele boa ele focou em mim mano ele focou em mim pô ele ficou igual um rato atrás de mim velho tenta entrar na partida aí na próxima quando acabar aqui vai tentar ganhar um dinheiro se for proplezão tenta cair com a gente e se tu não cair a favor tu cai contra ou tu ajuda ou tu atrapalha tá ligado se tu cair a favor tu ajuda o homem tu cai ah achei que tava dando problema mano achei o som aqui ó ia pra dar buia ou não? Silvia aqui a votação se terminou a votação e mano votação a votação deu 14 mil votos que tem que dar buia mano é 60% que tem que dar buia e 40% que não tem que dar buia mano então acho que vai ter que dar buia hein vai ter que dar buia pra poder garantir o prêmio mano mas eu vou jogar pra ganhar tá ligado? não vou abacalhar não meu mano Vinicius chat é o seguinte se vocês estão jogando com a gente aqui duas opções você tem ou você anda com a gente aqui comigo na verdade ou você anda sozinho você tem que fazer pra ganhar o dinheiro mano 10 mil reais aí se fizer 30 aqui o negão dá pra fazer mas aí tem que ser bom mano você tem que ser muito bom negão pra ganhar 10 mil mas 10 mil também é muito dinheiro né já dá pra mudar de vida eu particularmente o que mudou minha vida foi ter ganhado 15 mil reais quando eu tinha 17 anos mano 18 anos sabia? cara eu tô trabalhando pra conseguir comprar meu computador acho que quando eu comprar meu computador começar a fazer live aí é mano mas é não é só comprar um PC não mas tu vai ter que se esforçar vai ter que estudar pra caramba o que tem que fazer eita vai morrer perdeu mano eu vou ser muito bonzinho contigo tem outro lado tem outro lado tá só a parada tá de baixo é vou ser bonzinho vou ser bonzinho com o homem mano aí ó voltou hein já ia rodar hein negão você já ia rodar hein negão você tem que fazer kill mano eu acho que vou te passar a visão já dando mole mano já fez quantos tios aí já garantiu 51 ele vai fazer 50 tu vai garantir fácil 200 eu não sei se garante mas 50 já 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 vem no sapato aí mano mas o que eu tava falando pra tu mano pra mim foi quando eu ganhei eu trabalhei no com 17 mais ou menos eu trabalhei no bom negócio tá ligado? era um site que tinha online e aí eu ganhava era 4 reais por anúncio que eu fazia lá nele aí mané eu juntei mais ou menos 20 mil reais tá ligado? na época 5 mil eu peguei pra ajudar minha mãe pra reformar a cozinha lá de casa que tinha e o resto eu peguei e comprei um carro aí com esse carro que eu comprei eu comecei a rodar trabalhando de motorista tá ligado? rodando em aplicativo tá tá tretando aí? tá tretando o homem congela quando a ti eu morri mano eu tô sem gelo eu tô indo eu tô sem gelo aí ele vai dar ruim nossa do meu lado aqui ah não acredito não é certo bom não caiu não pega não eita não já tava aqui era outro mané era outro um tiro mano caramba ele merece os 50 contos não merece ele merece ele merece sim 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 merece merece ó me manda caramba me manda teu pix aí mano que eu vou te mandar aqui os 50 contos aqui agora manda aí você já sabe de cabeça teu pix não? mandei mandei já então tamo junto hein é nóis hein moleque transferir Vinicius de Souza o nome dele e vou mandar pro pix dele aqui hein chate ó eita mano Carol eu posso comprar essa garra eu posso gastar yeah pode subir pra cabeça yeah não não que não pode te errar sou eu passou olha o que aconteceu isso aqui o início do começo yeah sem que valor não